Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Assassin's Creed Valhalla E estamos aqui na DLC, na DLC não né, no modo da saga lá de Asgard, no mundo de Asgard, no vídeo passado a gente lutou contra o construtor lá, que ele era um gigante de gelo né E liberou essa parte aqui, que é o grande final, que a gente tem que ir lá pra Jotunhai, pro Izodinho, olha lá, já abriu a porta Abriu mesmo, nós temos que ir lá pra ver o que que acontece, o que que a gente pode fazer né É, eu acabei fazendo em off aqui, tinha as lágrimas aqui, eu acabei pegando tudo isso aqui já pra liberar as coisas Então, esse mapa aqui de Asgard tá limpo, vamos lá pro outro mundo pra ver o que que acontece lá A saia da... a saia de Asgard Vamos terminar aqui, esse vídeo Opa Jogamos um ponto de domínio assim e... Tá, e aí agora? Será que o Eivor vai despertar ou vai... Ela não vai despertar não, vai Vamos ver o que que acontece, lembrando aí Caso você ainda não seja inscrito, já deixa seu inscrito pra fortalecer o canal, beleza? Ativa o sino de notificação pra você não perder nada e nenhuma novidade aqui Vamos lá, logo logo vamos ter bastante vídeos de coisas, jogos novos que estão lançando aí ó Vai ter o Assassin's Creed Mirrors, a DLC do Cyberpunk Opa, voltamos aqui pro... Seu posto está radiante e seus olhos parecem límpidos Me conte sobre tudo o que vi Eu... Eu estive em Asgard O trono dos deuses Vi através dos olhos de Odin, como você falou E em cada visão, assumi a forma dele Vivi como ele já o fez No seu corpo era eu mesmo Mas, era levado pelos caprichos dele Seus pensamentos eram claros, como os meus Nós éramos dois Mas existíamos como um E o que você descobriu? Não só descobri, eu senti Eu senti tudo Os medos e dúvidas dele Seus amores e paixões Incrível O que mais? Houve uma profecia alertando sobre Ragnarok A destruição do mundo O fim dos tempos E as Nornas Elas me alertaram sobre o grande lobo Fenrir E sobre a fome que tem pelo meu sangue Mas tinha mais uma coisa Esperança Eu não temia o cataclismo iminente Talvez esse aspecto da sua visão Inspire coragem Você realmente foi tocado pelos deuses Teve algo mais? Eita Passei tempo com Loki, o trapaceiro A gente brigava muito Como irmãos Mas nossas brigas pioraram Quando ele revelou ser pai de um lobo Minha ira passou dos limites Porque ele escondeu a verdade de você? Sim Ele sabia que lobos não podiam entrar em Asgard Esfregou minha ordem na minha cara Talvez esse seja o propósito da sua vida Superar o medo interno E encontrar perdão no seu coração Talvez Mas antes da visão terminar Fui tomado por um grande propósito Elaborei um plano Uma viagem a Jotumheim E daí Acordei Interessante Teve mais alguma coisa? Eu acho que foi tudo isso aí Não teve nada mais Nada de grande importância O sonho se dissipou Eivor Nunca ouvi falar De visões como as suas Me deixe sozinho Preciso pensar Sobre o que você me disse Ah é Mais um ponto Já estamos aqui? Espera aí Não pode fazer aleatório Então vou colocar Um do lobo E um do corvo Vou falar com ela Vamos ver se já pode Trouxe a planta que você pediu Ótimo Ótimo Vamos voltar Ah tá Entendi Porque esse aqui Podia ter feito Eu devia ter feito Durante a campanha normal E tome cuidado Aí ia ser por partes Aí ela ia pedir as coisas Essa poção vai parecer gelada como gelo nos seus lábios Mas vai arder na sua barriga como fogo Botão errado Beba a poção Acho que é essa aqui É a do lado Ótimo 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 Agora sim Fazia algum tempo que eu não pisava neste mundo. Preciso encontrar a Bruxa Angor-Boda. Ela sabe de tudo o que se passa aqui. Veja a Bruxa Angor. E a Bruxa Angor-Boda. Não! Mas a Mulher-Boda está quase seco e elas ainda querem o seu custo de Angor. E não é para cá não que eu estou indo... Glorieiringa, clark! O que é isso? O que é isso? Será que essa pele aqui de cobra é da serpente? Estamos aqui mesmo para adiantar um pouco o fega para os próximos... ... 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 Se olha do jeito certo. Que artimanha é essa? Uma árvore dentro da torre. Que artimanha é essa? Aquele portão não estava lá antes. Aquele portão não estava lá antes. Aquele portão não estava lá antes. Até nas terras mais severas, aqui se empenha a serviço do seu próprio povo. Aquele portão não estava lá antes. Aquele portão não estava lá antes. É, estou subindo aqui. Tomara que dê certo essa escalada aqui. Tomara que seja por aqui, galera. Eu acho que vai ser mesmo. Ah, eu resolvi fazer essas torres aqui, mano. Não estou falando de liberação de liberação, porque é a hora que a gente está aqui na DLC, né? Não, não tem nada para quebrar. Fica mais fácil a gente locomover por todo o mapa. Não é um mapa muito mais tão extenso quanto o de Asgard, né? Pegamos mais uma lágrima já. Pegamos mais uma lágrima já. O que será que aconteceu com uma bruxa? Um segredo perdido na neve. Ali tem mais. Não, mais para frente. Mas beleza, estamos aqui. Vamos... Agora sim, vamos chegar lá na... Na nossa missão, né? Olha lá. Olha lá. Miss Gatman não é um caldeirão para ser o experimento. Realmente não. É um grande galpão abarrotado de vergonha. Estou com uma celta e lada. Se você subestima os humanos, sempre subestimou. Quando se enxergar, eles vão... Por favor, entre. Não se incomode em bater ou se anunciar. Angor, Boda. Eu viajei longe para te encontrar. Muita coragem sua vir desacompanhado. Onde está meu amante? A raposa negra que se esgueira entre meus lençóis. Loki ficou em Asgard para ajudar a reparar os danos de um ataque recente. Que generoso. E totalmente fora do feitio dele. Você já soube mentir bem melhor. Eu não vigio o Loki. Eu vim para entender a magia dos Jotnar. E o seu método para transportar a Huger de um corpo a outro. O Hidromel. Você quer o Hidromel. Hirokin! Já passou da sua hora aqui faz tempo. Pois eu vou partir. Mas lembre-se do que eu falei. Você vai concordar comigo um dia. Quem era a sua visita? Ela é poderosa e cruel e ninguém que seja da sua conta. O Hidromel que ela mencionou. Onde encontro? Uma palavra descuidada. Esqueça o que ouviu. Não faça joguinhos comigo, bruxa. Você vende qualquer verdade pelo preço certo. Para quem tem condições de pagar. Tem uma raiz chamada de Garra de Hag. Ela cresce no fundo da cachoeira ao sul. Na extremidade da floresta. Traga-me três raízes do lugar onde o musgo vermelho se alastra. Então nós falaremos do Hidromel. Vou cobrar sua palavra. Tá, beleza. Agora nós temos que ir lá pegar esse tal de musgo. Ah. Ah. É a 240 metros. Vamos lá então. Vamos chamar de novo o Pocotó. Vamos lá. Por exemplo, vai ter umas brigas aqui. Tão uns bichinhos nervosos, pelo jeito. É. Tem que ser pra cá. Cachoeira de ferro. A cachoeira deveria estar por aqui. Mas não vejo sinal dela. Ah, é. Se eu procurar... Aí. Ainda não me orgulho. Não tem nada aqui pra baixo. O musgo vermelho. Aqui. 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 O musgo vermelho. E aí. Um e dois loucubri, dizem que o céu é igual. Pra mim, ela tem uma garra de raios. Não pegou a raios. Olha só esse lugar, as grandes gafinas da Iktrasil estão em todo este reino. Deve ser a garra de reggae que Angur Boda comentou Uma raiz mal cheirosa Deve ter mais por aqui Ah, é feio O ar tem um cheiro estranho Vai, mais uma Mais uma raiz deve bastar Onde estão essas malditas raízes? Aqui eu não passei não, passei, não, acho que passei sim Vem pra cá, que eu liberei, e isso aí vim pra cá Deixa eu ver Aqui eu peguei a primeira, né Deixa eu pegar esse caminho aqui agora Vá lá Úmido e lúgubre Dizem que real é igual Isso deve bastar para Angur Boda Deve haver outro caminho para sair daqui Acho que é pra cá, saída Isso, pra cá mesmo Não, tira foto não O fedor desta raiz revira o meu estômago Nossa, assim, de graça Uma chave, assim, meio fácil É só escalar aqui Não precisa não Tá falando Aí, ó Sabia que tinha alguma coisa pra quebrar Segunda chave Tá, deixa eu mover esse aqui Só destrancar aqui agora Pedra do sangue de mim Aí, mais uma pedrinha Já foram três Provavelmente eu não vou pegar em vídeo também Porque é muito cansativo Porque é muito cansativo Ter que ficar de Andando no marco inteiro Vendo segredo Fazendo isso e aquilo Pra conseguir descobrir isso aí Mas, pelo menos, vai facilitar depois Eu vou pegar Vou caçar essas coisas aí Estar anônimo Olha o bichinho Então vem, bicho Quer brincar, vem Vai Vai Sumiu, bichinho Tá, vamos lá ver o que que ela quer Olha o bichinho Tá, vamos lá Eu fiz o que você pediu E você me prometeu sabedoria Espere até ficar pronto Pronto, um elixir para preparar seu espírito Como isso vai me trazer? Vai abrir a sua mente para os segredos do mundo Enquanto aguardamos Vamos falar de Asgard Como ficaram suas defesas Depois do último ataque? Nós Ficamos enfraquecidos Por causa de uma traição Sem tempo para reconstruir nós Talvez não aguentemos outro ataque Espera Eu... Eu não quis dizer isso Eu me sinto... Diferente A garra de reg meio que solta a língua Bom Você disse que deseja o hidromel Mas até que ponto? O quanto você sacrificaria Para se livrar dos grilhões do destino? Você daria sua língua? Sua mão? Sua visão? Eu daria... Eu daria... Eu daria tudo isso E até mais Isso eu gostaria de ver Loki Que artimanha é essa? Eu tirei sua força, Ravi E vou tirar sua vida Se suas respostas me desagradarem Achou que eu viria atrás de você? Depois do que fez com meu filho? Nosso filho Fenrir Um nome que você já deve ter ouvido Sim Na batalha derradeira O lobo Fenrir Trará o meu fim Agora que você sabe Agora que não pode enganar Diga-me O que você fará com ele? Eu quero... Matá-lo Mas não posso Fiz um juramento a você, Loki E não vou quebrá-lo Não vou tirar a vida dele Fenrir ficará preso Até o dia da profecia Quando travaremos nossa luta No campo de batalha Como é o nosso destino? Então colocaremos E você até esse dia Como fez com nosso filho? É olho por olho Então ela te deixou viver Você deve ter feito algo certo Deixa eu te ajudar A descer daí Não 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 Espere 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 Podia ter me abaixado devagar Isso presume que eu me importo Com seu conforto Então o que me soltar? Pela mesma razão que te trouxe A Yotun Han Você quer o Hidromel E eu posso ajudar a obtê-lo Deve ter um preço, imagino Eu quero uma pequena amostra O resto será seu Justo? E eu tenho escolha? É claro que não tem O Hidromel está aos cuidados De Sutun e sua filha Gunwald No cofre da casa deles Em Guttgard O cofre só é aberto Em ocasiões de grandes banquetes Quando Sutun partilha A fartura da sua adega E só um péssimo anfitrião Não organiza Para um visitante distinto Como o superior de Asgard Digamos Você não tem a cabeça de gado Que eu temia Por que você quer o Hidromel? Meus motivos não são da sua conta E os seus não são da minha Você só deve obtê-lo Tenho que levar um grande presente Para ganhar a hospitalidade de Sutun Aquele bêbado idiota do Egyr Apostou e perdeu o caldeirão dele Para o Sutun Mas ele desapareceu A caminho de Utgard Sutun ficaria mesmo Muito grato Se eu devolvesse o caldeirão Para ele Eu curia a árvore Que exibe as cicatrizes Das escamas da serpente do mundo O caldeirão terá passado por lá Você também pode levar Um presente para Gunwald Ela adoraria receber As joias guardadas Na casa de Trim No lago perto de Utgard Vou me lembrar disso Depois que conseguir o Hidromel Me encontre no Poço de Mimir Lá eu te mostro como se libertar Do seu fim no Ragnarok Devo procurar pelo caldeirão primeiro Ou ir ao salão de Trim Encontramos aqui O Loki realmente seguiu nós Provavelmente ele viria mesmo Temos que Agora segundo essa Coisa nova que apareceu Essa gigante aí Nós temos que encontrar Deixa eu ver aqui As missões Espera aí Deixa eu ver O caldeirão perdido É Aqui é o caldeirão de Ergir E um presente para Gunwald Vamos fazer esse presente aqui primeiro É pra lá Deixa eu ver ó Ah Eu poderia fazer a viagem rápida Mas tá bom Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Beleza Deixa seu like Pra você acortar ali Do seu canal Beleza Se inscreva Caso ainda não Sejam inscritos E Quer ver? Ó Tamo fazendo essa parte aqui Agora Provavelmente no próximo vídeo Eu termino Essa saga Eu faço essas duas missões Pra ver se tem mais Provavelmente tem mais Alguma ou outra Mas aí nós fazemos juntos Beleza? Mas é isso aí galera Valeu Falou Fui